Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuas Web, né? Estamos aqui ao vivo no Colégio Caíque, em São José do Imbassaí, né? Onde tá sendo comemorado hoje o segundo aniversário da banda Black Mothers, né? Motogrupo. Motogrupo, ó, é que eu não entendo... A banda ainda vai ter, vamos lá. Ah, é, é, perdão, gente, eu não entendo muito bem, né? É do grupo Black Mothers, né? E daqui a pouquinho nós vamos ter as bandas, né? Isso, e ele vai passar pra vocês o que vocês não... Se vocês não vierem pra cá, o que vocês vão perder. Quais as bandas que o povo vai perder se não vier pra cá? Bom, gente, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar falando pra vocês aqui. E nosso evento hoje, segundo aniversário, nós vamos ter aqui três bandas. Ações Táticas, Thunder Rock e Vernissage S.A. São três bandas maravilhosas e vão estar alegrando o nosso evento aqui. Nosso evento hoje está também arrecadando brinquedos para a campanha do Dia da Criança, que nós vamos fazer aqui mesmo no CAIC, beneficiando aqui as crianças da comunidade. Então você que tá vindo, não esqueça, traga um brinquedo pra gente poder aqui fazer essa campanha. E outra coisa, trazendo um brinquedo você vai concorrer a sorteios. Nós vamos ter muitos sorteios hoje pra poder todo mundo ficar tranquilo, feliz, curtir esse evento maravilhoso aqui que a gente vai fazer, tá? Bom, vocês me desculpem porque eu nem apresentei, né? Ele é o presidente, né? É Luiz Aurélio, né? Do Black Motors. Com aquela confusão toda, né? Das bandas, né? Exatamente. Vem cá. É isso mesmo. Agora, no caso, até que horário que vai aqui hoje? Olha, nós estamos com uma previsão de início aqui das bandas pras 16 horas. E aí, que negócio? Sempre tem algum atraso, alguma coisa. E a gente tá prevendo aí um término por volta das 11 horas, meia-noite, por aí, tá? E não esquecendo que também vai ter o escudamento da Leila Cristi. Hoje ela vai ser escudada, tá? É a nossa principal atração aí, né? A Leila é uma pessoa muito bacana. E ela vai ser escudada hoje. Então não deixe de vir. Você que tá aí já esperando essa chamada. O sol tá maravilhoso. Cerveja super gelada. Temos vários expositores aqui. Temáticos, bebida, comida. Então vem que vai ficar bacana. Vem cá, Leila. Essa aqui é a Leila. É a que vai ser a nossa membro que vai ser escudada, tá? Membro, fala... Leila, fala um pouquinho aí pra gente. Ela já tá nervosa, tá quase chorando. Olha, é emoção. Não adianta. É a primeira vez pra mim. É como se fosse a primeira vez pra mim que eu tô sendo escudada. É uma família maravilhosa. Eu me sinto muito sortuda, muito feliz, muito amada pelos meus irmãos. Isso é o que é mais importante. E hoje eu vou ser escudada nessa família, né? Black Motors. E eu vou ali rapidinho que estão me chamando, porque senão eu vou chorar, tá? Bom, gente, aqui é endereço Avenida Guarujá, sem número, São José de Ibaçaí, Colégio Caíque, pertinho da pista, né? Chama eles pra cá, que ainda dá tempo. Dá tempo. Gente, você que está aí esperando, não tem o que fazer, ou que está vindo de outro evento, vem pra cá pro Black Motors. A festa vai ser completa com vocês, tá? É isso aí, gente. Agora vocês vão acompanhar aqui, com Beto Vídeo, um pouquinho do movimento que já tá aqui. Aqui vem a hora, Lúcia da TV Itaipu, a sua imagem de Beto Vídeo. Alô, alô, galera. Estamos aqui com o pessoal, esse grupo maravilhoso que estão aqui. Você de onde, meu irmão? Bonitão pra caramba. Osvaldo. Osvaldo, você de onde, Osvaldo? São Gonçalo. São Gonçalo. Então você aproveita, você convida outros irmãos de outro clube pra estarem aqui? Com certeza, vai vir todo mundo. É? Tá cedo ainda, tá chegando. Isso, e a gente vai ter uma banda de hockey muito boa, né? E você, meu irmão? Você desse clube aí? Não, sou de um clube amigo, mas estou hoje ajudando eles aqui na organização. Qual é esse clube seu? O meu clube é Guerreiro da Noite. Guerreiro da Noite. Um abraço. Sucesso pra você, meu irmão. Esse aqui são o pessoal que fazem um trabalho artesanal maravilhoso. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, coloca-se no capacete. Eu vou te mostrar como é que funciona isso aqui. Olha só. Você que é mulher, que queira se identificar, você coloca este aparelho aqui, tá vendo? Um aqui e outro aqui. Isso é uma forma. Essa aqui vai ser a moto da escudeira de hoje, a Leila, tá? Então, isso é uma forma de identificação de quem está aqui é uma motociclista, né? E vocês podem ver essas motos maravilhosas, né? E aqui o aniversário do grupo. Bom, agradecer aqui a moça. Aqui, Roça. Parabéns pelo seu trabalho, muito bonito, entendeu? Isso aqui, e aqui você pode encontrar também o ateliê das cachaças, muito bom, muito doideira. E ali você pode encontrar também uma turma de amigos. Alô! Aqui você pode tomar o gorózinho, né? E aqui o pessoal aqui tomando refrigerante da Brahma. Refrigente da Brahma. Refrigente da Brahma. E aqui você vai encontrar esses salgadinhos maravilhosos também. Gente, esse é o Espaço Motoclube. Um beijo, fica com Deus. Valeu!